Na última semana, a Polícia Militar promoveu, lá na cidade de Jabuticatubas, um seminário internacional com o tema de prevenção à violência doméstica. Esse seminário contou com policiais do Chile, carabineiros do Chile, policiais do Equador, de outras polícias militares aqui do Brasil, da Bahia, do Acre, do Amazonas, e toda a rede aqui, todos os policiais militares, a grande maioria daqui de Minas Gerais, que trabalham nesse serviço de prevenção, na patrulha de prevenção à violência doméstica. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela vem se mostrando pioneira nesse tema e sendo referência no protocolo de atuação de como lidar com a mulher vítima de violência doméstica e também aquele todo trabalho para evitar que o crime evolua, evitar que a mulher se coloque naquele ciclo da violência doméstica. Então, a Polícia Militar tem toda uma metodologia para a gente estar trabalhando para afindar esse ciclo de violência doméstica. E aqui nós estamos colhendo, em Minas Gerais, aqui em Moaçu não é diferente, resultados muito positivos com isso. Motivo pelo qual a PM está promovendo esse seminário para estar buscando ainda mais aprimorar o serviço, a prestação do serviço de prevenção à violência doméstica, bem como exportar, compartilhar as boas práticas que aqui são desenvolvidas e estão dando certo com outras polícias. E nesse seminário não foi diferente. A patrulha de prevenção à violência doméstica aqui do nosso batalhão, do 11º Batalhão, composta aqui pelo Sargento Ailton e Soldado Mariani, ela é uma patrulha que é referência no Estado. Recentemente ela foi considerada pelo comando da Polícia Militar como a primeira com relação aos indicadores monitorados, a entrega de resultados. Então, a série de indicadores são monitorados. E isso refletiu também lá no seminário, foram protagonistas lá. Nesse seminário foram feitas diversas oficinas também para fazer uma troca de ideia e buscar também melhorias, o que pode melhorar na prestação de serviço. E uma dessas oficinas foi comandada aqui pelo Sargento Ailton, Soldado Mariani, e serviu de referência aqui para os demais que lá estavam. E aí E aí E aí